Música Order Azul representando a Academia GFT Pimenta, Gustavo! Do corner vermelho representando a Academia Brutus, Gabriel! Música Muito bem senhoras e senhores, lembrando que essa luta é uma luta de Muay Thai armador, portanto, previsão 3 rounds de 2 minutos. O árbitro responsável por esse combate será o Coringa Juliano Paulo. Música 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 Aplausos 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 Abertura Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate O árbitro Coringa João Paulo interrompeu a luta ao minuto e 30 segundos do primeiro round Sendo assim, vitória por nocaute do corner vermelho Gabriel O árbitro Coringa João Paulo interrompeu a luta ao minuto e 30 segundos do primeiro round